E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, um canal focado em história e filosofia do jiu-jitsu. E se eu falo que é um dos grandes canais do Brasil focado em história e filosofia, está provado aqui no meu lado esquerdo. Olha aí, mestre Royce Grace mudou o rumo das artes marciais modernas, deu emprego para diversos e milhares de profissionais, hoje a gente sabe até na China, entendeu? Então, olha a importância do que a gente vai trazer aqui hoje, conversar, vamos tentar desmiuçar esse homem, esse grande homem, 1,86m, de pura arte marcial, que realmente me fez muito feliz, fez feliz ao Fábio e feliz a todos vocês. É um grande prazer, mestre. O Fábio eu nem vou introduzir hoje aqui, porque todo mundo já conhece ele, o historiador. Vamos direto ao mestre, ele tem pouco tempo, né? Mestre, prazer e obrigado. Prazer. Mestre, vamos direto ao ponto. Todo mundo sabe que todo Grace nasceu e botou um kimono. Então, vamos tentar ir alguns anos à frente, tá? E eu já vou direto numa cena muito icônica que apareceu na internet esses tempos, que era você, junto com seus irmãos, o seu pai, ministrando ali um treino, e um treino com o Rollis, com o Rickson, e você estava lá no cantinho, né? Acho que ainda adolescente. Conta pra nós, um pouquinho já ali, mais pra frente, adolescência pra frente, como é que era essa experiência? Acho que ali estavam todos os seus mestres, o seu pai, o Rollis, provavelmente o Rory, não sei se o Rory estava ali. Vamos dali, mestre? Cara, nós crescemos no tatame. Nós crescemos, pra nós isso era brincadeira. Era um passatempo. Maravilha. Agora, me conta uma coisa. Aquele vídeo, você já viu, mestre, que você está ali no cantinho, vendo o Rollis? O que estava acontecendo ali? O que o Roy se estava absorvendo ali de jiu-jitsu naquele momento? Porque ali você não era o protagonista ainda, né? Cara, a gente já estava ali brincando. O que eu falei pra gente, aquilo ali é brincadeira. Ia pra academia brincar de pico esconde, de polícia ladrão, de ficar brincando. De vez em quando tomava uma aula. De vez em quando ajudava numa aula. Mas não era, ó, vocês estão aprendendo misteriosos, movimentos misteriosos, que não existe, que ninguém conhece. Não tinha nada disso, não. As coisas ali estavam ao natural. O Roy se era filho do Hélio Grace, irmão do Rollis, do Hickson, do Reuler. Mas as coisas ali, tipo, meu pai, meus irmãos, era isso, né? Mas, de qualquer forma, estava se desenhando a mudança de uma história ali, né? Ali estava fomentando o Hélio Grace, o Roy se era o Hickson, né? E eu vejo muito as suas entrevistas mencionando o seu pai como o seu professor, o seu grande mestre. Mas teve períodos, né? Eu acho que você tomou aulas com o Rollis, não foi? Tomou aulas com o pai e depois também foi morar com o Rolion, né? Não teve isso? Com o Carlinhos também, com o Hickson, com o Helson. Tomei aula na família, tomei aula com todos eles. E quem você listaria como os principais da sua formação? Começamos com o Rollis e com o Carson. Eu, o Roy, o Rolion, a gente treinava sempre com o Rollis, com o Copacabana e com o Carson. Quando o Rollis faleceu, nós começamos a treinar na academia da cidade. Porque aí eu comecei a tomar aula particular com o Carlinhos durante um bom tempo. Com o Carlinhos, depois com o Hickson. Depois eu vim morar nos Estados Unidos e comecei a tomar aula com o Rolion. Mas na cidade eu tomava aula com o Rolion, com o Carlinhos, com o Hickson e às vezes ia para a ilha do governador com o Helson. Bebeu nas melhores fontes, né? Os meus irmãos foram meus professores. Agora, mestre, uma dúvida que acho que todo mundo tem. O senhor está falando aí que o senhor teve aula com os principais mestres do Jiu-Jitsu brasileiro, que são esses nomes aí que o senhor acabou de falar. Agora, primeiro, com quantos anos o senhor mudou? Com quantos anos exatamente o senhor mudou para os Estados Unidos? E como foi essa troca, né? Então, você saiu de um momento onde tinha um farto, entre aspas, material humano, né? Os melhores lutadores do mundo, né? A sua disposição. E, de repente, você se viu nos Estados Unidos. Obviamente, sob a tutela, né? Estava lá com o Rolion. Mas, quer dizer, o número de material humano diminuiu, né? Conta para a gente como é que foi essa mudança. Cara, o Rolion é muito bom, professor. Então, o meu pai achou... Quer dizer, no começo, o Rolion precisava de ajuda para alguém para tomar conta dos filhos dele. Não era nem para dar aula. Não tinha casmia na época. Então, eu vim para os Estados Unidos para ajudar a tomar conta dos filhos dele. E ele dava aula e eu comecei a aprender a falar inglês e dar aula com ele. Não tinha um treino mais duro lá? Por exemplo, tinha já algum aluno que fazia frente, que dava para dar aquela suada a mais? Como é que era esse processo? Não tinha um aluno mais duro, mas eu estava aprendendo a ser professor e tinha sempre um desafio. Um aluno que aparecia e falava, cara, o meu professor de Karate não acredita. Quer vir testar. Entendeu? Então, não era o treino como o pessoal faz hoje no Brasil, treino de pré-campeonato. Não tinha campeonato. É um treino mais para valer tudo. Um professor de Karate, um professor de Taekwondo, o amigo meu, o amigo do amigo, que é professor de Wrestling, que praticava Wrestling, quer vir, quer fazer de Kickbox, quer fazer um teste. Vem. A gente botava ele na garagem, fechava as portas. Mestre, então, pode-se dizer, porque também eu acho que isso foi de grande valia, que a tua ida para os Estados Unidos, já adolescente, pós-adolescente, te fez sair do circuito campeonato, que começava a acontecer no Brasil. Você lá com o Rório, você não tinha rolas de jiu-jitsu com esse fim, de campeonato e tal. Você tinha aquela questão do confere, da arte marcial versus arte marcial. Isso te forjou um lutador perfeito para o que viria à frente, o vale-tudo, o MMA. Correto. Mas, no Brasil, até mesmo crescendo no Brasil, as aulas que meus irmãos davam não eram aula para campeonato. O grace jiu-jitsu que meu pai criou, que meu pai difundiu, não é uma arte marcial feita para campeonato. É uma arte marcial de defesa pessoal. Então, até mesmo quando eu estava crescendo no Brasil, a gente tomava aula, fazia os rolas, mas é um jiu-jitsu mais completo. Não era só de rola, vamos chegar lá e vamos rolar, vamos ver quem é que passa a guarda de quem. Não, você tinha que saber entrar em clinch, tinha que saber dar o pisão, tinha que saber se defender de um soco, se defender na guarda. Isso era tudo, entendeu, uma parte do jiu-jitsu que meu pai criou. Maravilha, mestre. Eu quero fazer mais uma pergunta sobre essa parte do treinamento, depois eu quero falar um negócio sobre esse episódio de campeonato e o Heuler, que era o seu irmão e até onde eu já escutei, o seu melhor amigo, né? Mais uma coisa, mestre, voltando. Eu tenho uma entrevista aqui, você ao lado do seu pai, onde o seu pai disse que você era o que mais se parecia com ele, lutando. Você se assemelhava muito a um método, o jeito. Ele deu essa declaração da boca dele, então achei muito bacana. E boa parte do teu treinamento veio também com o Roryon, que é um purista, né? A gente tem declarações que o Roryon é um dos melhores professores da família. Então, me fala um pouco disso. Você se acha realmente parecido com o que o teu pai fazia? Você é uma mescla do Roryon com o teu pai? O Roryon também é igualzinho ao teu pai? Todo mundo tem esse estilo. Como é que é? Eu acredito que meu pai falou isso, porque ele era um lutador mais como de defesa, não de ataque. Ele se defendia. Ele entrava na luta para não perder. E foi o que ele passou para mim. O Roryon sempre seguiu esse método dele também. Ele não entrava para ganhar. Ele queria entrar para não perder. Se não perder, a questão de como é que eu vou ganhar. A mentalidade era essa. Maravilha. Fuzinhava os caras e uma hora eles perdiam, né? Alguém vai ter que fazer um erro. Vai cometer um erro. O teu irmão, como eu falei antes, o Roryon, era o seu melhor amigo, segundo relatos dele. E teu também. E vocês, em algum momento, se separaram. Você foi para os Estados Unidos e ele ficou aqui. E ele seguiu uma jornada um pouco distinta, porque ele foi um dos grays que mais lutou esses campeonatos da era moderna, vamos dizer assim. Você acha que, se você estivesse aqui, você teria seguido o mesmo caminho? Cara, só tem uma maneira de descobrir isso. Não sei. Entrar no DeLorean. Entrar no DeLorean e voltar no tempo. Não posso olhar na bola de cristal. Maravilha. Vamos em frente, Fabião. O mestre, olha só. Essa parte que o senhor falou, eu acho muito interessante, que foi onde começou aquelas famosas grays in action, aquelas fitas, que eu acho que foram o pontapé inicial aí para divulgar, para aqueles desafios, deixar de ser um negócio boca a boca e se tornar um negócio público, entre aspas, nos Estados Unidos. Existia lá, então, só para eu entender, o Rory mantinha lá uma filmadorazinha, falava, Rois, hoje vamos gravar alguma coisa? Era de repente, assim, como que era? Naqueles in action que vocês viram, o pessoal marcava, às vezes aparecia de surpresa, a gravadora estava sempre ali carregada. Aparecia de surpresa, então falava, amanhã estou indo ali. O aluno falava, posso trazer meu primo, meu amigo, meu professor? Quer fazer um teste, quer se testar? Tá bom, manda vir, deixa vir. Então, não tinha tempo para se preparar, um mês para se preparar, aparecia, às vezes, de surpresa. Aqui, trouxe meu amigo que não acredita muito. Ele faz kickbox, quer ver como é que é isso, quer fazer um confere. A gente fazia na hora. As visitas, e as visitas, mestre, que eu acho que eram mais complicadas. Quando o cara vem, tudo bem, você está na sua casa, ali no seu ambiente. E quando você ia, como que era a recepção? Os caras falavam, pô, mas o que você veio fazer aqui? Como que era essa recepção do pessoal? A gente ia lá para treinar. O pessoal, aconteceu isso muito com o Academia de Judo. A gente ia na Academia de Judo, ligava, marcava. Vou aparecer aí com cinco, seis alunos. A gente quer fazer um treino. A gente treina, eu parto de chão. Vamos fazer um treino. Começa em pé, cai no chão e continua. Marcava tudo educadamente. Não tinha invasão. Isso não existia aqui. A parede se apresentava, prazer, prazer. A gente partia com o Justiço Brasileiro. A gente veio para fazer um treino. Vocês treinam no treino? Treinamos. Então, vamos. Começava em pé, cai no chão e continuava. Maravilha. Inclusive, tem um vídeo bem longo em vocês treinando na Academia de Judo nos Estados Unidos. Você, o Roy, o Royce, o Royler, o Rickson. Inclusive, acho que o cara não gostou muito. Falou, não, agora nós vamos parar. Chegou a rever isso, Royce? Não, teve uma situação dessa em que o cara, parece que o Royler, se eu não me lembro corretamente, acho que o Royler fez o professor lá bater, o número um dos caras bater. O cara levantou, meio abusado, e já xingou. O Royler já esquentou a cabeça, já virou o olho. O Rickson já tinha feito o chefe deles lá também, o melhor deles bater também. Nós chegamos, fizemos todo mundo bater. Mas o professor deles lá, o principal foi fazer com o Royler. O Royler, afinal, ele já não gostou, deu uma xingada, o negócio esquentou um pouco. Apaziguamos, ficou tudo certo, fez aquela paz, mas os caras já não podem vir martenar aqui, não. Mandaram embora. Não gostaram. O judô nos Estados Unidos não é um esporte tão forte como é no Brasil. Mesmo academias de judô, provavelmente vocês deviam ter dificuldade de achar também, né? Ou tinha muita? Não, a dificuldade aqui é fácil de achar. É fácil. Tem, tem bastante. Não é tão forte como o judô brasileiro, que praticam mais no chão, mas os caras são bons também. Ô, Royce, agora nos Gracing Action lá, qual foi, não o lutador, ou a luta mais difícil, mas qual eram as modalidades mais difíceis que apareciam que vocês falavam? Pô, esses caras aqui já sabem lutar melhor. Na época, era um estilo de arte marcial contra o outro. Então, vinha um cara técnico, não sabia nada de chão. o kickbox, o boxeiro, o pessoal, até o mesmo pessoal do judô, não conhecia tanto o chão. Luta livre. São os caras marmalando de grappling, da luta, mas não conheciam, não sabiam o estimulamento, não sabiam a chave do braço, não sabiam nada. Então, quando a gente botava as regras, não tem regra, cai no chão e continua, os caras ficavam perdidos. Tanto o lutador de luta livre olímpica, como o judoca, botava a gente no chão, caia no chão e pensava, e agora, vamos fazer o quê? Não sabia o que fazer. Nem mesmo esses wrestling, era uma coisa assim, um peixe fora d'água. Não sabia o que fazer. Não sabia, é simples, é um estilo contra o outro no início. Maravilha. Ô, Fábio, vamos dar um avanço ali para o UFC? Vamos! Tem uma curiosidade que eu queria saber que é o pré-UFC1. que seria o treinamento. Porque em entrevistas suas, do seu pai, teu pai foi para aí, falou, não, eu quero estar em tudo, inclusive ali na cabeceira da piscina, nadando. Conta um pouco disso, que essa parte é que ninguém viu, as lutas a gente viu. O meu pai sempre acompanhou o meu treinamento todo, do levantamento de peso, de corrida, de tudo. Sempre esteve ele junto. Agora, ô, Mestre Royce, olha só, existia, por exemplo, algum treino específico de soco e chute. Por exemplo, vamos fazer um pouquinho de manopla hoje, bater saco. Tinha esse treino? Estamos falando já na iminência de acontecer o primeiro UFC, tá? Não tinha, esse treino não existia muito para mim. o treino que existia era eu entrar em clinch, era vamos treinar já na luta, já lutando. Começa aqui, trazia um aluno que fazia kickbox, um aluno que fazia karate, um aluno que fazia taguando, bota a luva neles, o Rixo mandava eles largar a mão em mim, e tinha que entrar em clinch. Isso que eu queria saber, quem que era o teu sparring? Eram os alunos ou eram os seus irmãos? Alunos. E mandava meter a mão. Os irmãos também, mas eles, para fazer com uma pessoa diferente, traziam os alunos. E no primeiro UFC, nos primeiros cinco, não tinha peso, não tinha tempo, então eles traziam os caras maiores, mais fortes do que o Royer. O Royer sempre foi parceiro de treino, mas era muito leve. Então ele botava um aluno, o Royer ficava ali de técnico, o Rixo ficava de técnico, e os caras botavam os alunos para fazer a parte, principalmente a parte de soco, para eu entrar em clinch. Agora, o mestre, olha só, o mestre sempre cita o seu pai, em algum momento antes, estou falando, de novo, antes da luta do UFC, ele relembrou alguma luta dele, seu pai, ele lutou com, praticamente todo mundo era maior que ele na época dele, na década de 30, 40, 50, ele falava alguma coisa, fala, olha, Rocha, quando eu lutei com o Fred Ebert, você tem alguma memória de alguma luta que seu pai contava especificamente, alguma especial? Não de uma luta especificamente contra uma pessoa, mas ele falava, sempre lembrava, entra para não perder, deixa a luta correr, quanto mais passar o tempo, melhor para você, mais ele cansa, você se defende, guarda a energia. A questão era que vocês estavam tão bem treinados, desde a infância, que talvez ele não passava uma determinação específica para a luta, era o que tinha acontecido todos esses anos, que vocês estavam treinando, correto? Eu estava treinado, vamos lá, vamos cair para dentro. Por isso que não tinha, não tinha, não precisava avisar quando é que eu vou lutar, quando é que um aluno na garagem ia trazer um professor, um amigo, um parente, para testar, não tinha esse negócio, não, preciso de tempo para me preparar, volto daqui a uma semana, isso não existia, vamos fazer agora, ele está sempre pronto. A espada está sempre limpa e afiada. Bacana, mestre. Mestre, deixa eu falar um negócio antes aqui dessa pergunta, eu sou 100% a favor do jiu-jitsu, arte marcial, e não sou adepto do jiu-jitsu esportivo. Eu vou fazendo essas analogias e essas perguntas, até para que a gente fomente esse lado marcial. Então, sempre me chamou muito a atenção a luta com o Ken Shamrock, pelo seguinte fato, você entra em clinch, coisa mais linda, dá aquelas escalas na cara dele, ele vira as costas, e na hora que ele vira as costas, ele vai para a chave de pé, você defende, na hora que ele vai para a chave, quando ele dá as costas, um lutador esportivo, tenho certeza absoluta, que ia querer pegar as costas e colocar os dois ganchos. Primeiro, e você foi direto no pescoço, você viu o pescoço, você foi no pescoço, quer dizer, já estava a mão, já estava vindo, já estava aqui, estava tudo bonitinho. E é sempre isso que eu falo, ali está a diferença do jiu-jitsu marcial para o esportivo. O esportivo, a cabeça dele quer marcar ponta, põe gancho, e de repente perde o pescoço. Você já chegou a pensar o quanto diferente é a aplicação desse jiu-jitsu marcial e esportivo? Mas não estaria errado, não. Se eu tivesse montado, se fizesse os ganchos, não seria errado. Ia demorar talvez um pouquinho mais. Mas não seria errado pegar uma posição melhor, uma posição boa. Mas não dava, porque ele estava agarrado na minha perna, não tinha como montar para as costas, passar para as costas. Se ele não tivesse segurado a minha perna, talvez eu teria feito os ganchos, talvez eu teria montado pelas costas. Mas ele estava agarrado, segurando a minha perna, tentando me botar para baixo. Por isso que eu não fui para as costas, eu já peguei no chão doamento direto. Eu achei aquilo tão... Mas o problema é exatamente o que você falou. O problema da mentalidade da parte esportiva de marcar ponto de campeonato, a princípio, eu acredito que nenhuma arte marcial foi feita para o campeonato. Arte marcial, todas. Esquece qual é a melhor, qual é a pior. Foram feitas para você se defender em uma situação de rua. Não foi feito para você marcar um ponto. Karate não foi feito para marcar ponto. Taekwondo não foi feito boxe, não foi feito rest. Foi tudo feito para você se defender em uma situação de rua. Por isso que são artes marciais. Com o tempo, o pessoal começou a praticar mais a parte de não, vamos fazer campeonato, vamos... Eu não sou a favor, entendeu? Mas o que dá é esse reflexo de eu vou marcar um ponto, vou puxar a guarda na rua. Isso não existe na rua. Tem que entrar em clinch. O mestre, outra coisa que me impressionou demais, a gente primeiro viu o UFC e depois teve acesso a algumas lutas do Rollins, naquele Vale Tudo Quanto Karatê, e viu coisas posteriores. Então, primeiro veio você em 93, e depois a gente viu material de 80, 70 e tal. E é incrível como você era um cara purista. As tuas cotoveladas nas costas, aqui na parte cervical, era igual o Rollins fazendo. As pancadas de mão aberta falaram assim, cara, o Rollins é um purista. Ele é realmente... O encarne do que está no ar. O sinapismo. O Hélio Gracie chamava-se aquele calcanhar aqui no rim. Só o Rollins que faz. Exato. Por exemplo, você vê o Rickson fazendo isso no Julu. Aí as cotoveladas do Rollins, naquele Karateca, você fez lá naquele cara no UFC 4. Naquele Karateca também, o Kempo. Eu falei, cara, o Royce realmente é um espelho da família. Aprendi direito. Nossa. E nós estamos aprendendo. Coisa linda. Ô, mestre Royce, deixa eu só falar uma coisa que talvez as pessoas que assistem ao UFC talvez não entendam. De novo, fazendo uma analogia com o seu pai. O seu pai, na década de 30, o primeiro lutador dele foi um boxeador, Antônio Portugal. Depois ele lutou com o pessoal do judô, da luta livre, enfim. E se a gente vê o UFC 1, é uma coisa impressionante que você sintetizou a saga do seu pai, lógico, ao longo das décadas. Por quê? O seu primeiro adversário foi o Artie Jimmerson, um boxeador. Demorou 2 minutos e 18. Aí depois veio o Ken Shanrock, que era... Ele não era só um wrestler. Ele sabia finalizar. Tanto é que ele tentou pegar seu pé. Então ele era um cara do catcher. Era um cara que sabia um pouco de chão, sabia finalizar. E depois, por último, você pegou o Gerard Gordô, que era um cara do Savate, que era um cara mau, grande, pisou na costela do outro. Era um cara mau. E também durou 1 minuto e 44. Na verdade, o conselho do seu pai nem precisou, porque 2 minutos de 18 o primeiro, 57 segundos o segundo, e 1 minuto e 44 o terceiro, nem chegou a soar o kimono. Não precisou nem trocar o kimono, né? O kimono só dobrou e já preparou para outro treino, né? Mas, por exemplo, no primeiro UFC, no segundo, eu não sabia, ninguém sabia com quem ia lutar. porque era um sorteio. Um dia antes, eles tiravam o nome da lista, faziam um sorteio. Então, foi por coincidência que eu peguei o Art James, o boxeador, no primeiro UFC. E depois, na segunda, eu não sei, porque era campeonato. Então, a gente não sabia. Quem ganhar, passa para... Podia ter sido o Pat Smith que tinha ganhado do Ken Shamrock. Eu ia lutar com o kickboxer ao invés do Ken Shamrock, que era um shoot fighter. Então, a gente não sabia. Tinha que estar preparado para todo mundo. Agora, ô, mestre, outra coisa. O UFC 2, vamos pular para o UFC 2. Se a gente fizer uma retrospectiva nos primeiros UFCs, na minha opinião, o UFC 2 foi o mais brutal. Teve lutas brutais ali naquele UFC 2. Impressionado. E, além disso, eram quatro lutas já. Já havia passado de três para quatro lutas que o cara tinha que fazer para se sagrar campeão. Inclusive, você acabou de falar, Patrick Smith, um cara violentíssimo, violentíssimo, e você conseguiu montar nele. Ele bateu antes de... Não precisa nem finalizar, ele já bateu ali logo no... Bateu duas vezes. Bateu duas vezes. Bateu duas vezes. Como que é... Olha só, é uma curiosidade. Como que é realmente a sensação de poder finalizar um cara bravo desse, um cara duro, né? Tinha já alguma estratégia na cabeça quando viu ele lutando antes ou foi lá só e fez o serviço? Você via as lutas que tinham antes da sua, por exemplo? Falar, pô, esse cara que ganhou precisa fazer isso. Como que era? Na hora lá? Cara, isso é a estratégia montada, pelo meu pai, pelos meus irmãos, primos, por quem tiver no corre. Eles falam, faz isso, eu faço. A luta com o Ken Shamuraki voltando para o UFC 1, só para dar um exemplo, na primeira luta contra o Art Jimerson, o boxeador, o Rix falou, espera. Espera. Não cai para dentro de ele. Espera, estuda ele primeiro. Vê o que ele quer. Ele ficou esperando também, ele também não partiu para dentro. Então ficou aquele negócio, por isso demorou mais essa primeira luta. até a hora que o Rixson, o Helson falaram, cara, começa a encurralar ele, começa a cortar o ringue com ele, começa a botar ele na grade e entra em Clint, vai. Eles falam, vai, eu vou. Dava para escutar ali? Cara, eu escuto tudo, escuto quem eu quero. Na segunda luta, por exemplo, o Rixson já falou, esse aí nem para, caminha para cima dele, o papai falou, caminha para cima dele. e já entra em Cristo direto, não dança com ele não, porque ele vai esperar que você fique dançando, ficar rodeando ele. Já entra direto, corre para dentro. O Ken Shamrock. O Ken Shamrock. Entendeu? Então eles montavam a estratégia, falavam, eu fazia, eu fazia. Mandar o pular, eu pulo. Maravilha. Agora, o UFC 3 agora, né? Mas deixa eu falar um negócio do 2, que me chamou a atenção na época, que até os narradores, quando a gente pegava essas fitas na época, era o narração inglês, né? E o cara, aquele Karateka lá, acho que foi a segunda luta, que você pegou ele num estrangulamento de gola, mas parecia que tinha pego o braço, né? E os narradores não sabiam o que dizia. Foi a primeira luta. Isso. Eu não me lembro... O menor que o Kiara. Isso. Isso. O cara era bravo, mas ele era menor, né? Talvez não seja tão pequeno, porque você é grande, né? Agora, o pessoal lá não sabia que você tinha pego um estrangulamento de gola. Não tinha a mínima ideia, né? Não sabia. O pessoal não sabia. Pensaram que eu peguei no braço, mas não tinha braço. Foi o estrangulamento de gola. Mas aquele era... O meu peso, talvez, mais pesado do que eu, mas era mais baixo. Ele era sarável. Sim. Todos esses caras são muito duros, né? Era o campeão de Karatê na época, no Japão. Agora, o Mestre Royce, uma luta que me chamou muita atenção na época é quando entrou o Renko Pardu, né? Que, pô, um cara gigante. E assim, e ele entrou... Eu lembro muito bem que a gente tinha uma curiosidade, né? de olhar lá os estilos. Jiu-jitsu contra wrestler. Jiu-jitsu contra karateka, né? Karatê, jiu-jitsu. E esse cara, quando apareceu, apareceu Royce Grace jiu-jitsu e Renko Pardu jiu-jitsu. Eu falei, ué, mas esse cara sabe jiu-jitsu também. A gente ficou um pouco confuso, né? Não entendia na época. Era lógico aquele tipo de jiu-jitsu europeu, né? Que ele fazia, que eles usam, né? Um pouco de luta em pé, usa aquela mistura lá, um pouco de judô. Mas, resumindo, ele sabia lutar agarrado. E aquele cara era bem grande, e sabia fazer uma base. Como é que... Você sentiu um pouco da pressão, da pegada dele? Foi diferente em relação aos outros? Como é que foi essa luta com o Renko Pardu? A história do Renko Pardu é que ele... O Geraldo Gordô, quando eu finalizei ele no primeiro UFC na final, eu finalizei, ele voltou para a Holanda e falaram, cara, a gente tem que achar um cara para bater nesse Grace. Foi que eles começaram a montar o Renko Pardu para me pegar. E ele me falou isso. O Geraldo Gordô me contou isso. Nós voltamos para a Holanda, ele falou, voltamos para a Holanda e o time dele e preparamos o Renko Pardu para te ganhar. que ele já sabia a parte de chão, sabia o judô. Nós preparamos ele em pé. Chegamos lá, você finalizou o Renko Pardu também rápido. Foi quando nós viramos e falamos, cara, a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender esse jiu-jitsu brasileiro aí. Trouxe mais um aluno para o jiu-jitsu brasileiro, então. Mas o Renko Pardu era forte. Forte, conhecia. Gigante, né? Gigante, né? 120 quilos parece, 120, 125 quilos, mas não conhecia o suficiente. Está provado. Na verdade, o mestre, olha só, e eu lembro bem de uma luta dele que ele pegou um cara do Muay Thai antes. Cara, ele deu um nocaute com o cotovelo aqui, meio que montado, atravessado de costas, pesando o corpo. Cara, brutal, várias cotoveladas na cara do kickball. Quando eu vi aquela luta, eu falei, rapaz, o Royce vai agora pegar um cara duro. Aquele cara, realmente, eu achei que ele fosse dar um... E como você falou, eu achei que ele deu menos trabalho do que todo mundo esperava, né? Porque ele fazia uma luta de grappling. Ele queria, não queria trocar soco comigo, ele queria me ganhar no chão. Ele queria me derrubar, cair atravessado para me finalizar. Só que eu estava mais bem preparado. Legal. O UFC 3, né? O fadado UFC 3, onde entra agora em cena, Kimo, um cara que eu também... Olha, quando mostra ele... Cara, impressionante aquele cara. Ele era muito forte. É muito forte, né? Mas, enfim... O cara já entra com uma cruz. Com uma cruz, cara, era uma coisa impressionante. Não, mas era um cara duro também, né? Conta aí como é que foi ali a sensação dentro ali. O que o senhor pensou ali? Conta um pouquinho aí dos detalhes aí na hora da luta. O Kimo, o Kimo era mais um brigador de rua. Eu não sei se era bem... Ele tinha um estilo que ele seguia exatamente. Ele estava ali, era mais brigador de rua. entendeu? Então, o bicho era forte, 115, 115, 120 quilos, mas sarado, sarado, forte. E... Meu pai sempre falava, eles vão estar mais com medo de você do que você dele. É, é verdade. Porque ele olha, o tamanho deles... e quando ele olha do outro lado do rim, do outro lado do cage lá, da graça, da jaula, e ele vê você magrinho, eles devem estar pensando o que esse magrinho tem. O que ele sabe que eu não sei? Por que ele está aqui? Eu sou duas vezes o tamanho dele? Eles devem ficar confusos. Legal. Agora, Royce, ele veio te encurralando, quando chegou perto, ele botou um gancho e você entrou por baixo. E aí, começou aquela medição de força primeiro, você botou ele na grade, mostrou para ele que você era forte também, e aí foram para o chão, deu aquela embolada e foi para o chão e você caiu montado nele. Isso eu acho muito legal, você caiu montado e o cara era um animal, te tirou. O que passa na tua cabeça? Pô, esse animal, eu faço tudo, o cara te tirou. Pô, vamos lá, tudo de novo? Aquela luta foi uma luta errada. Eu lutei totalmente errada. Usei zero de estratégia. Eu entrei, como você falou, para medir força com ele. Escutei dizer que ele era forte, eu falei, eu vou trocar força com ele. Troquei força com ele e nós dois cansamos juntos. Aí é que veio a técnica do jiu-jitsu. E mais uma vez, a finalização foi na câmera uma coisa não muito bem clara, porque na época a gente não tinha tanta câmera, então estava no ângulo, você pegou ele invertido. O pessoal certo que não conhecia jiu-jitsu não entendeu muita coisa ali, mas foi um armeloque lindo, ele nem esperava mais. Um armeloque da guarda, foi. E ele bateu, ele já estava sem força, ele já não aguentava, mal conseguia bater ali. Nós dois estávamos exaustos naquela luta. agora, Roi, se você... O mestre, mas assim, só para comentar, ele, lógico, você machucou lá, mas ele saiu estragado também, porque mostra bem ele no final, cara, ele está... Acho que ele não aguentava lutar mais dois minutos ali, ele estava assim, morto, morto, né? Eu não estava machucado, eu machuquei ele, que teve uma hora que eu segurei pelo cabelo dele e desacertei bem na testa para abrir o olho dele. Sim. Mas nós dois ficamos exaustos, cansados, muito cansados. É muito... É muita coisa ali, é muito entrega, a entrega é grande, É porque eu fiz a estratégia errada, eu usei força com ele. Não foi a estratégia que nós montamos, foi totalmente errado aquilo ali. Eu joguei, deixei tudo, deixei a estratégia no vestiário e saí para trocar a força. Eu com 78, 178 libras, e ele com 250. Uma luta que sua, muita gente vai falar do wrestler lá do UFC 4, né? Como é que é o nome dele? Dan. Peraí, Alisson, deixa eu falar uma antes dessa, deixa eu falar uma antes que essa é a final. Essa é a final. Não, eu sei, mas a luta que eu pessoalmente acho a mais bonita e que você exerceu um domínio absurdo e o cara era bom demais também do outro lado, é aquele Keith Hackney, Hackney, né? Eu acho essa luta linda, porque você chutava, chutou alto, o cara veio agressivo, teve dois, três clinches para pegar ele, o cara, você chamou ele na guarda, ele meteu um socaço, você bloqueou o socaço. Cara, a luta é perfeita, eu acho essa luta é perfeita. O que você me diz dessa luta? Aquela luta ali, quando eu entrei em clinche, ele me deu dois socos. Eu vi a mão dele chegando, eu baixei a cabeça, falei, cara, ele vai me acertar. Ele batia forte, eu já sabia que ele batia forte. Eu baixei a cabeça, ele bateu no topo da cabeça. Bateu tão forte que tem uma hora que eu passo, quando eu boto ele no chão, eu passo o kimono na cabeça, e eu falei, cara, esse cara me abriu um pouco. Eu passei o kimono para ver se tinha aberto, se estava aberto, se estava sangrando. Eu falei, cara, ele bateu duas vezes, ele veio do soco, ele mandou, que eu vi chegando em câmera lenta, eu baixei a cabeça e acertou no pano acertar na cara. Mas teve uma que você segurou, teve uma que ele vinha direto, e você pá! E está no chão, já na guarda. Em pé, ele me acertou dois ali, que eu baixei, que eu fui baixar a cabeça, foi por isso que eu puxei ele para a guarda, já puxei ele para a guarda, eu sabia que no chão, eu não sabia nada. E para o pessoal que luta jiu-jitsu, claramente chegou uma hora que você fez uma posição já bem preparatória para terminar a luta, mas você quis esperar um pouquinho. Falei, pô, esse desgraçado vai sofrer um pouquinho aqui. É por aí, não foi? Foi mais ou menos assim. Ô, Mestre, na verdade, essa luta com o Keith Hackney, eu acho que ela é muito emblemática pelo seguinte, como todas, mas essa por quê? Como o Sandro bem observou, essa luta, a gente viu um Royce diferente. O Royce pegando aqui na cabeça do cara e mandando joelhada, deu várias joelhadas nele, joelhada, agressivo, soco, assim, a gente viu realmente que o Royce Gracie sabia ser agressivo também, e pior, com um cara duro, um cara mais pesado, e um cara mal também, um cara agressivo, então eu achei essa luta também fantástica. Realmente, só essa questão aí das porradas, eu acho que isso aí fechou aquele assunto que o Royce, não, só agarrava, não, o Royce atacava e socava e chutava também. Mas isso é porque ele segurou no meu kimono, para não deixar eu entrar em clinch, então as mãos dele estavam ocupadas, as minhas estão livres, meu joelho está livre, então eu comecei a largar a mão na cara dele, comecei a dar ajoelhada, até ele ter que se defender também, ele tem que ir lá, tem que me soltar. Então, o pessoal diz, poxa, mas você lutando de kimono fica mais difícil? Eu falo, não, fica mais fácil, porque você segura no meu kimono, quando você segura, você não pode bater, mas eu posso, minha mão está livre. Se você solta, eu garro com você, se você me segura para me impedir, para me manter longe, para me empurrar, eu largo a mão em você, mas se você quiser bater, me facilita, você tem que me soltar, se você me soltar, eu entro em clinch. A gente parte, então, para a épica, épica luta com o Dansever. Eu acho que, talvez, as pessoas que são fãs de MMA, de Vale Tudo, de Jiu-Jitsu, que não são praticantes, é muito difícil explicar, mestre, como é a pressão de um cara grande, seja na montada, seja dentro da guarda, seja nos 100 quilos, a pressão que esse cara exerce sobre o seu pulmão, e assim, eu fiquei, essa luta do Dansever me deixou muito impressionado, ele pressiona você de dentro da guarda, assim, do começo ao final da luta, né? Ali, realmente, lembrou da palavra do Hélio Gracie, vou esperar ele errar? Foi exatamente o que aconteceu? Para você, se você ver só a minha luta contra o Dansever, pessoal, não é impressionante, você tem que ver o que o Dansever fez com os adversários antes. Exato. Como ele pegou aquele Anthony Macias, jogou de um lado para o outro, e o Anthony Macias era campeão de kickbox. Aquele Anthony Macias quase morreu. Ele jogava, pegava o cara, jogava de um lado para o outro, como se fosse nada. O que ele fez com os adversários antes de chegar a mim, isso é quem... Aí vai falar, cara, esse cara é duro. A mesma coisa com o Keith Hackney, com o Ken Shamrock. Tu vê a minha luta com o Ken Shamrock, tu vai falar, pô, mas esse aí não sabe nada. O Royce pegou ele em menos de um minuto. Mas vê o que o Ken Shamrock fez com os outros. Aí tu vai falar, cara, esse cara é um monstro. A mesma coisa com o Keith Hackney. Se você ver a minha luta, tu vai falar, não, mas ele usou o jiu-jitsu, o Keith Hackney não sabe nada, perdeu, foi fácil. Então, o Dan Severn, aquela luta no Dan Severn, a melhor parte é os comentaristas, os narradores da luta, dizendo, o Royce está com problema agora, pegou um cara mais forte, mais pesado, sabe usar o peso, sabe lutar no chão também, é campeão de luta livre olímpica, botando o peso, vai amassar o Royce, caiu por cima, já logo de começo, já botei a mão para cima, deixei ele entrar em cliente, cheque no cliente, vamos lutar, ele já entrou, fez exatamente o que eu queria, eu botei a mão bem alta, ele deu um double leg, deu um double leg, me botou, caiu na minha guarda, caiu na minha guarda, agora, ficou só paciente, fiquei só esperando, só cozinhando ele, eu senti que ele ficou frustrado, porque ele não sabia como ganhar, foi o que o meu pai falava, se você não perder, a questão de como é que você ganha, então provei isso para ele, que não há condição que ele tenha que ganhar, ele não tinha como, ele não sabia como, se ele não ganhar, a questão de, agora como é que eu vou ganhar dele, vou esperar ele marcar um erro, quando ele cometer um erro, eu peguei ele um triângulo. Existe nos esportes, aquela conversa dentro do ringue, dentro do campo e tal, ele te falava alguma coisa ali, você falava alguma coisa para ele ali, ó, meu irmão, vou te pegar, ou ele falava para você, você está cansando, rolava um diálogo ali, entre vocês, que a câmera não pegou? Cara, a única pessoa, teve duas pessoas que eu falei, geralmente não tenho que falar com eles, não vou ficar, como é que chama, meu pai falava, ficar instigando o adversário, ficar fazendo graça com o adversário, não há necessidade disso. Mas ele para você, ele para você, falou alguma coisa? Não, nunca, nunca falou nada. Ele ficou quietinho, só lutou. Os únicos dois que eu falei, foi o Ken Shamurok na primeira, na primeira luta, quando eu lutei com o Ken Shamurok, eu peguei ele no xanglamento, ele bateu, ele quis continuar. Eu falei no ouvido dele, eu falei, nós sabemos que você bateu, mas você quer continuar? Continua, a mão já estava engatada no pescoço dele, eu falei, vai, continua, eu ia botar ele para dormir agora, eu não ia largar mais. Ele falando, não, está certo, eu bati. E a segunda foi contra o Geraldo Gordô na final do primeiro UFC. Quando eu botei ele para baixo, botei ele no chão, eu caí montado, ele quis morder a minha orelha, eu puxei. Aí eu suspirei no ouvido dele, falei, vem cá, você está roubando, só não vale morder e botar dentro do olho. Você está roubando, você está me mordendo? Ele olhou para mim assim, de perto, ele deu aquela olhada, ele não falou nada, só o olhar dele quis dizer, e daí? Foi aí que eu dei as duas, três cabeçadas na cara dele para virar. E judiou ele naquela hora, hein? Geralmente não tinha conversa, não tem conversa comigo. Estou ali para lutar, não estou ali para conversar com ele. Agora, ô mestre, essa luta com, voltando nessa luta com o Dan Seven, eu mesmo, na primeira vez que eu vi a luta, por ainda não ser um praticante na época, e eu acho que 99% das pessoas que estavam ali assistindo no UFC, que não eram praticantes, eles nem entenderam como terminou a luta, porque ninguém conhecia o triângulo. O próprio Dan Seven comenta que não conhecia o triângulo. Você chegou a explicar para o pessoal depois? Ficou aquela dúvida? O que aconteceu? Ficou essa dúvida? Cara, muita gente não viu o final daquela luta. Foi uma das maiores, mas foi uma das menores que o Pay Per View fez aqui nos Estados Unidos. Eles tiveram que devolver o dinheiro para muita gente, porque eles compraram uma janela de duas horas e o show, quando bateu duas horas, teve mais um minuto e meio para eu finalizar o Dan Seven. Um minuto. Então apagou a televisão de todo mundo e começou o próximo show. Então muita gente não viu, muitas televisões, o cabo que diz, deixaram rolar, mas muitos cabos já tinham a próxima programação para começar. Então a que encerrou aquela e já começou a outra. Então muita gente perdeu esse último minuto, minuto e meio de luta quando finalizei. Mas sim, tivemos que explicar, muitos jornalistas vieram, os repórteres foram lá na academia para saber o que aconteceu. o pessoal começou a querer saber como é que você está finalizando todo mundo com o Minoki Shihara, que você pegou de gola rodada, não foi chave de braço. Como é que você finalizou o Kimo? Começamos a explicar, começamos a ensinar. Agora, Royce, uma coisa. a explosão do UFC, os americanos obviamente se encantaram. E os japoneses? O que aconteceu? Porque, levando-se em consideração que essa arte, inclusive o nome que a gente usa até hoje é japonês, o que os japoneses foram procurar vocês? Vem cá, vocês lutam jiu-jitsu? O pessoal da imprensa japonês, houve uma procura do público japonês ou da mídia especializada a vocês, você e o Rory que estavam aí, ou não? Cara, houve uma procura do mundo inteiro. No primeiro UFC, o Rory convidou todos os repórteres de várias revistas, de jornais, de esporte, do mundo inteiro para dentro. No primeiro UFC, foi mais ou menos, o pessoal ficou meio confuso. É, não sei, talvez isso está parecendo aqueles, o WWE, que é o wrestling, de televisão aqui. Está parecendo isso. No segundo, é que realmente botou no mapa. Agora, e para vocês, era outra, vocês sabiam que era super real, inclusive, ia chocar. Tanto é que o Chuck Norris foi convidado a participar como investidor, sócio, sei lá, e ele falou, não, isso vai dar problema. É verdade? muita gente não acreditava que o show ia acontecer no primeiro UFC, porque é ilegal você brigar na rua. O pessoal falava para o Rory, como é que você vai conseguir botar dois caras lutando na televisão? Sem luvas, sem tempo, sem regras, sem peso. Cara, isso é loucura, isso não existe, vai ser todo mundo preso. é ilegal, você vai preso se você brigar na rua. Então, como é que você vai botar isso na televisão? Não há condição, pessoal, muita gente não acreditou no Rory. Maravilha. E falando de Chuck Norris, qual a tua experiência com ele? Você conheceu ele, provavelmente, bem novo, né? Cara, eu conheci ele no Brasil. Ah, naquela vez que ele veio aqui. quando ele foi aí com o Bob Wall, foram fazer uma demonstração, aí foram lá na academia, não mais está. Aí o pessoal traduzindo, eu já estava morando nos Estados Unidos, aconteceu de eu estar no Brasil, coincidência. Aí eles foram lá na academia, fizeram demonstração, o Chuck Norris já botou o kimono, já fez uma brincadeira com o meu pai, já deu uma aula para eles. Foi aí que ele voltou e falou, cara, esse negócio é bom, já gostou. O próprio Chuck Norris fala que teu pai apagou ele. É verdade isso? É menos assim. Ele disse, quando eu vi, eu estava... Aquele negócio do mestre L, né? Então, monta aqui em mim e me dá um soco, vai. Teve isso? Como é que foi? Me finaliza, deixa eu ver como é que você vai me finalizar. O pessoal fala que a mão do mestre Hélio já era uma arma, né? Era grande, comprida. O pulso dele. Ele tinha um pulso que ele dava pegada forte. Botava a mão no kimono na gola, entrava, entrava a segunda mão e trazia. Maravilha. Selava tudo ali e já era. Não podia deixar entrar a mão. Qual que é o grande segredo desse estrangulamento, Hélio Greice? O pulo do gato. Cara, eu acho que a delicadeza que ele faz. Ele não te assusta. Ele não bota a mão com força e segura com força. Ele bota a mão com a delicadeza. Estou falando, ele fica até confortável. Pode pegar. Você deixa. A segunda mãozinha dele vem entrando devagarinho. Não é velocidade, não é força. Ele bota a mão como se fosse nada. Leve. Aí ele segura. Ele morde que nem um pitbull. Segura forte, não larga de jeito nenhum. Mas é a delicadeza que ele fazia o movimento. Mestre, olha só. A gente saiu, então, dessa fase dos quatro primeiros UFCs que eu já falei várias vezes e eu não canso de falar porque essa nova geração elas não viveram a época e hoje você não tem tão disponível no YouTube. Algumas lutas são bloqueadas, etc. Mas os quatro primeiros UFCs foi, na minha opinião, a maior revolução das artes marciais de todos os tempos. Não houve nenhuma arte marcial que não foi influenciada pela sua atuação nos quatro primeiros UFCs. ponto. Isso, para mim, não dá margem para a discussão. É um entendimento e quando você estuda a história é isso que mostra. Agora, nessa sua fase moderna, eu vi também várias lutas que foram, assim, muito duras. dentre elas, dentre elas, um que eu posso falar é com o Yoshida que era um cara de nível olímpico do judô, um cara que eu tenho certeza que devia ser muito explosivo, muito forte, porque o judô exige isso. Como que era? Nós tivemos duas lutas que vocês fizeram. como que era a pressão dele, como que você sentiu a pegada, era diferenciada realmente? Qual foi a sua percepção dele como adversário? O Yoshida, ele foi campeão olímpico, campeão mundial e campeão do Japão de judô. São os maiores títulos de judô que você pode ganhar. Muito forte, muito forte. Mas a primeira luta, quando ele caiu por cima de mim, ele botou o braço em cima da minha cabeça, olhou para o juiz e falou, ele dormiu. apagou. O juiz mandou parar a luta, pela informação. Tanto que depois eles reveram o vídeo e falaram, cara, o Rocha estava em pé antes do Yoshida e do juiz. Como é que pode isso? Quando fizer uma revanche... Ele chegou a engatar, Rocha? Ele chegou a engatar o Ezequiel? Ele chegou? Ele abraçou a minha cabeça. Não tinha nada. Ele abraçou a minha cabeça e falou, dormiu, apagou. Ele cobriu a minha cara, o juiz não veio e falou, botou o ombro por cima e falou, apagou. Finalizei. Entendeu? Na segunda, eu já falei para o meu pessoal, não vou finalizar, não vou meter a mão na cara dele. Isso aí eu vou bater nele. Tanto que logo na cara, já dei logo um chute no meio das pernas dele. Para começar a luta. Na segunda, você já lutou sem kimono também, não é? Foi de surpresa, para surpreender ele. Ele pensou que eu fosse lutar de kimono. E você acha que ajudou? Porque ele, sendo um judoca, tem pegada? Ajudou muito. Não só ajudou, mas a surpresa, porque ele pensou que eu fosse lutar de kimono. Quando eu tirei o kimono, a parte de cima do kimono, você vê que ele começa a conversar com o pessoal, olhando lá, ficou preocupado já. Mudou a estratégia. Já tudo mudou tudo. E logo de começo, já dei logo um chute no meio das pernas dele. Agora estamos igual, daquela sacanagem que você veio na primeira luta. A sensação que eu tenho desse caso entre, não só Yoshida, mas o Brasil versus o Japão, um jiu-jitsu brasileiro, Grace, versus uma representação deles. Então, havia essa necessidade de ganhar. O Rickson fala isso, que eles queriam alguém para ganhar do Rickson, alguém para ganhar de você. Então, tinha essa necessidade também de botar alguém para... E é uma sacanagem grande parar uma luta antes da hora. Assim como o Heuler versus o Sakuraba, não terminou a luta. Não dá para parar aquela luta. É o que eu falo. Eu já perdi. Sei perder. Você tem que saber perder. Mas ser roubado, cara, é um negócio que dói. Não acabou. É sacanagem. Assim, o Heuler, por exemplo, versus o Sakuraba, o pessoal não entendeu que o Heuler é flexível. Mas foi entender versus o... O Ed Bravo. O Ed Bravo. O Ed Bravo fez aqueles electric share, para o Heuler, aquilo é brincadeira. Porque ele tem elasticidade. Então, assim, o Heuler não ia bater ali. Ali não ia bater. Ia ter que... Parar a luta com 15 segundos para acabar o tempo. Estava ruim, né? Lógico que estava ruim. Todo mundo vê que estava ruim. Mas, sei lá, pode ser que ele saía, né? Mas a regra parece que seria empate. Eu acho que a regra era assim na época. Se ninguém ganhar, empate. Claro. Regra é regra. Então, 15 segundos para acabar o tempo. E o Heuler estava ali. Tu vê a cara do Heuler, ele está tranquilo. Não está naquele levantando a mão quase que vai bater. Não, ele está tranquilo. Ele é flexível. Agora, mestre, eu tenho visto algumas chaves, né? Tem uma chave que você tomou uma chave reta uma vez, se não me engano, do Sakuraba, que eu fico olhando o semblante seu. Você não mexe, parece que não pega. Vocês praticam muito alongamento, tem yoga. Qual que é o segredo? Nós estamos precisando melhorar nosso alongamento aí. Ensina para a gente aí. Cara, eu também tenho que alongar todo dia. Eu alongo, faço alongamento. Todo dia. Isso é para poder dormir bem. Começa por aí. O alongamento, faço de noite, sento aqui, faço meus alongamentos para poder deitar e dormir tranquilo, dormir bem. Corpo todo solto. Maravilha, né? E tem algum... Todo lutador profissional sempre deixa algum... Algumas marcas assim no corpo, às vezes, muito treino, muita luta. Como é que está o teu corpo hoje? Está zerado? Está pronto aí para mais 70 anos de vida? Estou esperando acabar essa conversa para a gente poder sair para acordar uma corrida. Assim que eu faço a conversa, eu já vou sair para dar uma corrida. Vamos ser seis milhas hoje. Pessoal, é oito horas da manhã lá da Califórnia. A gente começou esse papo aqui. Você vê como o mestre acorda cedinho, provavelmente já está acordado há um bom tempo. E me fala uma coisa, você é corredor, né, mestre? Você dá algumas referências que o brasileiro a gente não entende. Eu queria entender. Você falou, eu saio daqui, da Los Angeles, sei lá de onde, e vou até a outra cidade correndo. Quantos quilômetros que é essa corrida para o brasileiro entender? hoje seriam seis milhas, acho que são dez quilômetros. Mas se for fazer um tiro longo, faz quanto? Cara, eu já fiz quarenta e quarenta e duas milhas. Quarenta e duas milhas, bota isso vezes um ponto seis, dá quanto? Caramba. Uau. sessenta e sete quilômetros. É. Uau. Muita coisa. Às vezes, você tem que fazer, sai para dar uma corrida longa, por dez milhas, vinte milhas. Quase o Iron Man, é quase um Iron Man, né? Maravilha. Roberto, antes de a gente seguir com esse papo de luta, vou fazer uma pergunta que eu acho bem interessante, sendo você um grande representante do jiu-jitsu marcial e defesa pessoal. a gente também lhe acompanha com relação às armas, treinamento de tiro e tudo mais. O que você acha com relação à metodologia da defesa pessoal perante a todas as evoluções de armas, de treinamento de como um cara agredir a sua presa e tal? Você acha que nossa arte marcial está realmente ainda adequada? Nós temos que fazer algumas adaptações? As armas mudaram, também, né? As armas mudaram, mas nós temos defesa para todo tipo de ataque. Desde que a pessoa esteja perto, a não ser que a pessoa esteja de um lado da sala e você do outro e se defende. Aí não dá. Aí não dá, né? Se a arma estiver perto ao meu alcance, nós temos defesa. mas é o que nós ensinamos. É por isso que eu viajo seis, sete meses do ano e estou viajando dando aula para a polícia, vários departamentos de polícia que eles querem aprender como é que se defende, se alguém tentar atirar a arma deles, se alguém tiver com uma arma, com uma faca. Agora, o mestre, esse contato seu que a gente tem visto bastante nas redes sociais, atirando, participando de eventos com arma, isso daí, obviamente, deve ter te dado mais subsídio para melhorar essas técnicas, como é que foi isso daí? Quando você começou a atirar, você falou, olha, a arma reage assim, assado, o cara atira assim. Você acha que deu para afinar ainda mais essas técnicas? Eu ensino exatamente o que eu aprendi com o meu pai. A técnica não muda. A técnica não mudou nada. Agora, eu, como atirador, aprendi muito. Melhorei muito. Maravilha. Às vezes, eu até brinco e digo que eu atiro melhor do que eu luto. Ah, mas aí, não, aí tem que entrar no campeonato, porque não é possível. Se eu atirar melhor que luta, eu já até posto um dinheiro já, porque... Eu vou te garantir, eu não erro. É, agora, uma das coisas importantes para o cara atirar é ter paciência, né? E ser uma pessoa calma, saber respirar, né? Porque isso tudo influencia na direção, muita precisão, né? Tem que ser calmo, né? Você é o cara calmo. Eu sou muito calmo, paciente e persistente. Combinaçãozinha chata. Agora, mestre, eu queria entrar num tema que seu pai foi muito crítico durante um período da vida dele, até, né, quando ele já tinha idade avançada, que, na verdade, o que acontece era a posição dele em relação aos campeonatos esportivos de jiu-jitsu. A gente sabe que a própria Academia Grace, por exemplo, da Avenida Rio Branco, na década de 50, organizava campeonatos esportivos, que o próprio mestre Hélio Grace se organizava, ajudou a fundar a federação, formatou, aliás, a federação através do Hélio Grace. Quer dizer, apesar do jiu-jitsu esportivo também, também, ser parte da criação do seu pai, depois ele acabou se tornando um crítico, né, dos campeonatos esportivos, eu estou dizendo, já mais dessa geração, a partir, eu diria, a partir da década de 80 e 90, né, ele virou um grande crítico, né, dos campeonatos esportivos. Você, qual a sua opinião hoje para que esses campeonatos esportivos se aproximassem mais de um ideal que você acha factível, que estaria dentro do que seu pai pregava? O que nós precisaríamos mudar nos campeonatos esportivos da atualidade? Bom, campeonato, campeonato, nas décadas de 50, eu acredito que não existia. Existiam lutas marcadas. Eles faziam luta marcada e parece, e se eu me lembro corretamente, parece que se ninguém bater, empate. Ou ganha o pé, não tinha ponto. Botava o tempo que for, cinco, dez minutos, o tempo que for, mas se ninguém bater, é empate. Então, não tem esse negócio de marcar um ponto e segurar e ganhar por ponto. Quando chegou na época que parece que final de 60, 70, quando criaram a federação, o meu pai foi mais ou menos largando. Ele foi acompanhando o pessoal desenvolver a federação, ele foi acompanhando o pessoal desenvolver regra para campeonato. Não era a ideia dele, não era a função dele, não era o que ele queria, ele sempre foi contra. Mas o que acontece é que o pessoal com o campeonato, como é que eu vou explicar isso aqui? Imagina o Mike Tyson entra numa academia de karate amanhã e nocauteia todos os karatekas. Isso dá direito a ele a ser faixa preta de karate? Não. Mas ele acabou de ganhar de todos os, que nocauteou todos os karatekas. Por que ele não é faixa preta de karate? Vai ter que ter todos os elementos técnicos para sê-lo, né? Porque ele não sabe os kata, ele não sabe os movimentos. Ele é um casca grossa, ele é um bom boxeador, ele é um lutador. Porque ele finalizou, nocauteou todas as faixas pretas de karate da academia, não dá direito a ele a ser faixa preta. É mais ou menos o que aconteceu com o jiu-jitsu. O pessoal é bom de luta, bom de briga, bom de campeonato, mas sabem a defesa pessoal, os kata? Não sabem. Então, meu pai, vendo isso acontecer, o pessoal estava começando a ganhar a faixa preta. Sem saber o sistema, meu pai ficou contra. Aí que ele começou a criticar. E você acha que um dos ideais hoje seria, por exemplo, permanecer com as aulas individuais, você a favor da aula em grupo, por exemplo, como que seria o ideal para a gente se aproximar para esse ideal do Hélio Gracie aí? Para manter a chama forte. Tem que saber a defesa pessoal, aula particular, aula de grupo, isso tudo é válido. Campeonato também é válido, é bom. Mas, como você treina só para o campeonato, para marcar um ponto e esquece, não aprende a parte da defesa pessoal, é comum um karateka, estou dando um exemplo do karate que todo mundo conhece, é um karateka que entra só para brigar, só para lutar nos campeonatos, só para lutar. Não quero saber dos kata, não ensina kata que eu não quero saber do kata, eu não quero aprender, eu só quero só bater, ganhar no campeonato, marcar meu ponto, nocautear, o que for. Ele está aprendendo uma arte incompleta, não está aprendendo a arte inteira do karate, a mesma coisa com o jiu-jitsu, o pessoal quer competir, pode competir, eu não sou contra a competição, mas tem que aprender a parte da defesa pessoal, comigo, por exemplo, se você não souber a parte da defesa pessoal completa, você não ganha a faixa preta, você pode competir, eu não impeço meus alunos de competirem, tem academia no mundo inteiro, querem competir, eu assino, pode competir, quer lutar, vale tudo, pode lutar, mas porque a pessoa entra, é um casca grossa, luta vale tudo, ganha vale tudo, e vira campeão do UFC, do Belator, vai ganhar a faixa preta por causa disso? Ele não sabe nada de jiu-jitsu? Legal. Tem que saber a parte da defesa pessoal. Agora, mestre, uma coisa que a gente pode ver sobre o seu legado são os seus filhos, como é que eles estão sendo formados? Parece que é o Rodrigo, o Grace que treina eles, os mais novos, é isso mesmo? Ou é sobre a sua tutela? Como é que é o negócio aí? Cara, é o Rodrigo, o Crossley, o Hoyler, os primos todos, quando passam, os irmãos, quando passam por aqui, estão sempre tomando aula, estão sempre dando aula para eles. Mas regularmente eles vão onde? Regularmente eles treinam comigo em casa. Quando eu não estou em casa, eles vão ter um faixa preta meu que tem uma academia 5 minutos da minha casa, 10 minutos da minha casa, eles treinam com um faixa preta meu. Agora, o mais velho, o Connery, ele está lutando pelo Belator, então ele faz uma parte de boxe também, faz uma parte, ele treina na Blackhouser, onde o Leo, o Anderson Silva, os caras treinam. ele é forte, ele é forte. Ele anda, ele anda a mais ou menos o quê? 1,75 libras, ele luta a 70 libras, ele perde 2 quilos para lutar. Maravilha, está na dieta. Ele está no peso, sempre pronto, sempre no peso. Maravilha. Ô, mestre, você sempre... A única pessoa que te finaliza aí é a tua filha, né? E como é que ela está treinando, sabe o programa já? Como é que é? Sabe, sempre praticando, sabe o pessoal todo, sabe o jiu-jitsu, treina, agora quer aprender a fazer boxe, quer aprender, quer dar suco na cara de alguém. Falei, minha filha, como é que se sente, pai, quando você dá um suco na cara de alguém. Esquece isso, menina. o pessoal fala que as mulheres gregas são mais bravas que os homens, não é verdade? Então, isso é verdade. Para finalizar, quantos anos ela tem hoje? 15. 15 anos. Se bater, vai doer já, então. Se bater, vai machucar. Vai. E atira também. E atira também. Não precisa nem dar soco, então, porque é isso. Agora, o mestre, o senhor falou que ele está começando aí no MMA, o que você tem achado dos eventos, o que você acha que pode, de novo, resgatar esse senso, porque o que você acha dos ciclos do MMA? Passou pela sua fase do Vale Tudo, aí começaram a ganhar aqueles super atletas, super atletas começaram, o cara ganhava porque tinha uma condição física privilegiada e obviamente porque sabia lutar também. você acha que existe talvez alguma chance da técnica retornar para esse tipo de competição de MMA? Quer dizer, realmente ganhar aquele cara que tem aquela técnica refinada ou na sua visão ainda só vai ganhar realmente os caras mais preparados fisicamente? No início era um estilo de luta contra o outro. Hoje, é um lutador contra o outro. Os dois sabem a mesma coisa. Todo mundo pratica justiça, todo mundo pratica o wrestling, todo mundo pratica o kickboxing, todo mundo pratica tudo hoje. Não é... Se você não souber, não tiver técnica, você não vai durar muito tempo nesse show, não vai nessa... na Vale Tudo, no MMA. Então, você tem que saber o que está fazendo, tem que ter técnica. Não é só condição física, pode pegar o melhor corredor de maratona, bota ele lá dentro e ele não dura um minuto. Ele vai cansar e vai apanhar. Então, não é só condição física. Sim, mas os shows têm te agradado? Os tipos de campeões que as organizações têm te apresentado, você acha que são bons realmente? São bons artistas marciais? Ou você acha que são só superatletas? qual é a sua visão frente a esse pessoal? Não, eles são bons, são bons, são bons, tem que saber a parte de luta, tem que saber o jiu-jitsu, tem que saber o wrestling, senão você não dura muito tempo. Não é ser só superatleta, ser super, ter condição física e entrar malhadão, sarado. Isso só não funciona. Pode pegar o melhor autoterofilista, que é super sarado. Se ele não souber lutar, ele não sabe, ele não vai durar muito tempo. não vai durar. Então, quem está ali sabe o que está fazendo. E os projetos futuros, mestre, o que tem aí? O que está passando na cabeça do mestre Joyce Grace? Quais são aí os projetos aí? Esperar essa pandemia passar no Brasil e poder ir visitar vocês aí. Qualquer coisa melhor que essa, não é? Cara, eu tento ir uma vez por ano. eu tento. Isso seria legal, um grande evento, um grande seminário do Royce aqui no Brasil seria uma maravilha. Quem sabe isso pode acontecer pós-pandemia aí? Eu faço seminários, já estou com a lista de seminários marcados. Estou só esperando o Brasil abrir, de Porto Alegre até Roraima, Rondônia. Tem alguns alunos meus que foram no seu seminário em Curitiba, se não me engano, em 2018, alguma coisa assim. Então, está sempre por aí, o Royce está sempre por aí. Quando não tem pandemia, quando está tudo aberto. Pois é, mas parece que nos Estados Unidos o negócio aí já está regularizando, não é? Quem tomou vacina já pode andar sem máscara, tal, não é? metade dos estados estão abertos. Tem um pessoal que está, o que eu digo, o pessoal toma as precauções certas, lavar a mão, tomar banho, lavar o teu kimono, cara, isso é normal. Claro. O que não é normal é você acabar de treinar e não lavar a mão. Meter a mão na comida para comer, de mão suja. Isso, para mim, não é normal. Então, o pessoal diz, não, vocês têm que lavar, tomar banho. Se você não toma banho aqui em casa, eles chamam de porco. Isso é normal. O normal, para mim, é lavar a roupa, lavar o kimono. Está sujo, lava. Usou, sujou. Sujou, lava. Não é deixar, vou usar de novo, sujo. Isso, para mim, não é normal. Agora, o mestre, o senhor falou da alimentação aí. Como é que está a alimentação? Mantém a dieta com o mesmo peso de sempre, estar fiel à dieta grace? Como é que está aí? Sempre fiel à dieta grace. Hoje mesmo, eu pesei, eu lutava com 178 libras. Hoje, eu estou com 1,80. Ganhei 2 libras, 1 quilo. Nada. Acima do peso. De quando eu lutei com o mesmo UFC. Nada, né? Nada. De 25 anos, 27 anos atrás, ganhei 1 quilo. Maravilha, né? Perde agora nessa corridinha da manhã aí, né? Perde 3, 4. Fora correr e atirar, mestre. O que você faz de esporte ou alguma outra atividade? Cara, eu faço de tudo. Faz stand-up lá, né? O stand-up. Faz stand-up. Eu vivo de férias. Coisa boa, né? Coisa boa. Maravilha, mestre. Poxa, muito obrigado pelo tempo aqui. Foi maravilhoso esse papo. Foi um papo bem solto mesmo. Obrigado mesmo, mestre. De nada. Ô, mestre, eu queria que o senhor desse alguma declaração. Isso inclui meus alunos. Meus alunos me mandaram várias perguntas. Lógico que não tem como fazer todas, mas eu acho que todos os alunos dessa nova geração querem saber o que o mestre Royce Gracie tem para falar para essa nova geração que não viveu, né? Eles podem ver pelo YouTube hoje, como eu falei, mas eles não viveram essa época que você revolucionou aí. O que o senhor pode falar para incentivar e qual o caminho que essa nova geração tem que tomar? Dá uma mensagem para eles aí. Tudo é possível. Você só tem que ter disciplina para levantar e fazer o que tem que ser feito. Sem disciplina, você não se casca grossa, ser bom, ser talentoso, isso não vai durar para sempre. Um dia isso acaba. Tem que ter disciplina para levantar e praticar. Maravilha. Essa é a lição. Vamos ficar com isso aí, então, né, Fábio? Isso. Essa mensagem é maravilhosa. Mestre, fica com Deus aí. Bom resto do dia aí. Aqui já está tarde também. Boa corrida. e sucesso aí para os teus filhos todos, em especial aquele que está lutando, aí a gente está acompanhando e que ele possa apagar muita gente aí. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Obrigado, mestre. Obrigado por todos, viu? Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.